Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estarei iniciando uma série de vídeos referentes a KPIs da área de compras. A área de compras é uma área que eu vejo que no YouTube, referente a BI, tem pouquíssimo material, até porque é uma área ainda pouco explorada, mas acredito que a tendência para os próximos anos é que haja uma forte procura nessa questão de implantação de inteligência de dados para a área de compras. Essa área é cujo qual eu tenho bastante afinidade, trabalhei nela há cerca de 10 anos, então possuo uma grande experiência e experiência essa que eu vou compartilhar um pouco com vocês nessa série de vídeos. E no vídeo de hoje nós iremos falar de Lead Time. O Lead Time basicamente consiste em mensurar o tempo médio de entrega de um projeto. Então geralmente nos sistemas voltados a compras, nós temos os controles de demandas, onde ele tem uma série de informações e é por lá que há todo o processo de negociação. Então RFP, validação técnica, depois parte para parte de aprovação dessa negociação, consequentemente a emissão, a confecção do contrato jurídico, enfim. Então a área de compras ela tende a fazer essa mensuração desde o início da demanda até o término da demanda. E ali você vai ter o seu primeiro KPI, que é o Lead Time. Bom, aqui eu carreguei uma tabela que é bem semelhante aos sistemas de compras que a gente encontra no mercado. E aqui eu tenho então a demanda, responsável, categoria, tipo de demanda, o tipo de processo, a situação, se está concluído, cancelado em andamento, o orçamento, a data início do processo, a data final e o departamento. Então basicamente nós iremos calcular o Lead Time desses dois intervalos, entre a data início e a data final. Mas perceba que se o processo está concluído, então eu tenho uma data fim do processo aqui. Entretanto, se ele ainda está em andamento, eu não tenho essa data fim. Então a gente vai aprender a calcular isso de duas formas. Tanto pela coluna calculada, que seria um método mais fácil, entretanto menos performático, e a forma correta, que é usando uma medida calculada. Bom, primeiro de tudo, vou formatar esse campo de datas, deixando ele de forma abreviada, de ameziano, para facilitar a nossa visualização aqui, tá? Então, como eu falei, nós precisamos tirar o intervalo entre essas duas datas, e para isso a gente pode utilizar a função DataDif, ok? Então vamos fazer aqui, nova coluna, tá? Iniciar aqui, vou dar só um zoom na fórmula, na barra de fórmula aqui, para a gente enxergar bem. E aqui eu vou chamar de Lead Time. Lead Time. E a gente vai usar uma função chamada DataDif, ok? Quem vem do Excel está familiarizado, lá tem o DataDif. Aqui é o DataDif, né, ele está, o termo data, a única coisa que difere do Excel é que ele está em inglês, e lá ele fica em português, e o Dif aqui tem dois Fs, e lá é só um F. Eu tenho um vídeo falando também de DataDif, tanto no Power BI quanto no Excel, ok? E aqui ele pede a data inicial, a data final, e o intervalo que, se a gente quer em mês, dia, ano, enfim. Então aqui, ó, início, início do processo, ok? O segundo campo seria o fim do processo, vírgula, e se eu quero em dia, hora, minuto, mês, eu quero em dia. Então vamos lá, a gente fecha aqui o parênteses e dá um Enter, e aí ele vai criar essa coluna para a gente. Porém, perceba que alguns processos aqui, eles iniciaram dia 2 do 1 e terminaram no dia 2 do 1. Ou seja, foi um processo super rápido, às vezes o cliente interno abre algum processo apenas para correção de algum contrato guarda-chuva, seja o que for, e esse processo aqui, ele se torna um processo super rápido, né? E tem alguns aqui, ó, começou 2 do 1, terminou dia 6, lead time de 4 dias. Alguns mais, outros menos, porém, se a gente prestar atenção aqui, nos que ainda estão em andamento, nós não temos o lead time, tá? Então a gente precisa tratar isso. Então essa fórmula aqui ainda não foi o suficiente, ok? E vale ressaltar também que se você puxar a base do sistema, geralmente o sistema, ele está com as informações congeladas no D-1. Então você também tem que se atentar, aqui você não vai tirar o lead time, principalmente de um processo em andamento com a informação final da data hoje, né? Você tem que ter a data hoje menos 1, porque senão você está trazendo um lead time errôneo. Como nós iremos tratar isso? Aqui eu vou dar um shift enter e vou fazer um if, tá? Esse meu if aqui, ele vai ter o segundo, o seguinte argumento, isBlank, do valor fim processo. Então assim, se o campo, fim processo, ele estiver em branco, que é no caso dos pedidos em andamento, então nós iremos fazer um data dif diferente dele, ok? Então vou dar um ctrl-c aqui nesse data dif, deixa eu dar uma indentada nele, e aqui ctrl-v no data dif, que nós iremos ajustar. Aqui eu vou colocar uma vírgula, que vai ser o else, né? Resultado falso. E aqui, no meu shift enter aqui, eu vou fechar esse argumento aqui, ok? Então aqui, se o resultado, a data fim for verdadeiro, o que nós iremos fazer? Então eu não vou ter o processo fim aqui. Então eu quero comparar a data de início com o today-1, que seria o d-1, seria a data do dia anterior. Vamos conferir, vou dar um enter, e vamos ver como vai se comportar. Deixa eu fechar a barra de fórmula. Então perceba que agora, se a gente for em um processo que está em andamento, ele está calculando o lead time aqui. Ele entendeu que o campo está em branco, e está trazendo aqui, calculando o lead time com d-1, que no caso hoje é dia 30 do 5, ele está considerando o dia 29 do 5. Então esses daqui estão com os lead times elevados, porque são processos que estão abertos há bastante tempo, outros não, né? Algum aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, 46 dias de lead time. Bom, mas então aqui nós temos alguns processos que começaram e terminaram no mesmo dia, e o lead time aqui é zero. Aí depende da regra de negócio que você vai ajustar com a área. Tem algumas áreas que pedem para, se você fechou aqui no mesmo dia, então o lead time é 1, ok? E não zero. Porque isso daqui, no caso, ele demorou um dia, né? Às vezes pode ocorrer de ser menos de um dia, mas em tese ele demorou um dia para finalizar esse projeto aqui, essa demanda. Então aqui o lead time tem que ser 1 e não zero. Se for esse caso, então basta a gente fazer um outro if dentro desse if aqui, tá? Eu vou indentar esse if, colocar ele mais para frente. E aqui eu vou trazer outro if, que eu quero dizer que se tudo isso daqui ele for igual a zero, então 1. Se não, aí sim ele vai fazer esse nosso cálculo aqui. E aí eu fecho novamente aqui esse outro if, tá? Então basicamente eu estou falando para ele fazer esse cálculo. Se esse cálculo aqui de data if foi igual a zero, ele traz o 1 aqui, se não, ele vai calcular normalmente. Vamos dar o enter aqui e verificar na prática. Então olha só, agora as datas que teve, as demandas que tiveram início no mesmo dia e finalização no mesmo dia, o lead time passa a ser 1, ok? Então agora basta a gente tirar a média disso daqui, correto? Então para isso, agora a gente vai criar uma nova medida. Então vou ir em nova medida e aqui eu vou chamar de lead time, lead time KPI 1, ok? E aqui eu vou tirar então um average da coluna lead time. Vou tirar essa média dessa coluna. e agora a gente vai plotar esse valor aqui e entender qual foi o resultado que eles nos trouxeram. Em visualização, eu vou colocar um cardzinho aqui. Deixa eu fechar essa de filtros. Vou colocar um card. Vou deixar esse card aqui no canto. E antes disso eu vou formatar aqui essa medida para trazer número inteiro, tá? E agora eu vou carregar essa medida para o campo. Então aqui o meu lead time ele está em 45 dias, ok? Aqui eu posso plotar por categoria. Eu vou trazer aqui, ó, categoria. Vou deixar um gráfico aqui. Categoria. E no campo de valores eu coloco aqui o meu lead time. Então aqui agora eu tenho o lead time por categoria. Serviços administrativos 48, 47, 43 e assim por diante. E também posso visualizar por filtro, porque cada demanda aí tem a sua situação. Algumas estão concluídas, outras canceladas, outras em andamento. Então em andamento, olha só, 176 dias. Por quê? Tem demandas que são estratégicas e acabam em algum momento enroscando ali, né? Mas o... pro resultado mesmo é... é o... o que está sendo concluído, né? Então aqui o prazo médio é de 26 dias de conclusão, ok? Então esse é o nosso lead time. Agora nós iremos calcular utilizando somente medida. porque dessa forma ele é menos performático e não é uma boa prática de BI a gente ter uma coluna calculada. Somente o último caso a gente cria uma coluna calculada porque uma medida ela é bem mais performática. Então aqui nova medida vou chamar de... deixa eu dar um zoom vou chamar de lead time KPI 2 e... pra isso a gente vai usar uma função chamada average x que ela utiliza o contexto de linha. Então basicamente de forma virtual ela tá indo... ela vai linha a linha e vai fazer esse cálculo, ok? Então aqui eu vou chamar a minha tabela a minha fato da base de compras e vou usar aqui a expressão. A expressão ela vai ser nada mais nada menos do que o data diff dentro dela do... do campo início do processo e o campo fim do processo em dia. Só que aqui a gente tem que fazer aquele tratamento e se o processo né, ele estiver em andamento e se o processo fim o campo processo fim estiver em branco. Então aqui dentro disso a gente vai utilizar um if ok? Eu vou identar esse data diff aqui pra dentro deste if então aqui o argumento é is blank se o campo fim do processo for em branco então ele vai calcular o data diff data diff considerando o campo inicial mas comparando com o today ok menos 1 ou seja a data o d menos 1 e eu quero que ele faça esse cálculo esse cálculo em dia pra mim então beleza então agora eu tenho a mesma função que eu utilizei só que dentro de uma medida vou fechar este if ok e agora vou fechar o o average x aqui no final vamos dar um enter e vamos plotar aqui e ver na prática como que ele vai se comportar então aqui opa aqui deixa eu clicar fora adicionar mais um card colocar lado a lado e vou trazer aqui o qpi2 antes disso vou formatar também qpi lead time 2 colocar aqui número inteiro e agora trarei pra cá carreguei e perceba olha só 45 em ambos tá se eu também trouxer aqui um outro gráfico aqui e colocar por categoria como eu fiz no anterior o resultado vai ser exatamente o mesmo tá 48 48 47 tá aqui o único detalhe é que eu não fiz aquele tratamento né se a data fim ela for a mesma que a data início e ficar zero então aqui o que a gente pode fazer eu posso armazenar essa função em uma variável então vou chamar de v lead time ok lead time vai ser igual a tudo toda essa função e e logo abaixo eu trarei o return com a condição se o o o lead time ele for igual a zero então um se não lead time ok posso fazer dessa forma posso fazer dessa forma ou então utilizando a função coelse ok coelse se o meu v lead time ele for igual a zero ele for igual a branco então traz um o o coelse de forma implícita ele está trazendo está fazendo exatamente esse mesmo cálculo aqui tá ou então ele está também utilizando aqui se is blank no caso aqui se o lead time for branco então um se não é se não ele vai trazer o lead time então posso utilizar tanto o if quanto o coelse o resultado aqui vai ser exatamente o mesmo só que é no background aqui ele já está fazendo esse tratamento ok então perceba que os KPIs das duas formas eles eles batem mas como boa prática sempre utilize medida no lugar de coluna calculada e isso ao decorrer do seu projeto quando quando ele for ganhando corpo for ganhando massa na base de dados você começa a sentir essa diferença de performance bom então se você gostou deste primeiro vídeo da série de BI para Procurement não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei se você não é inscrito inscreva-se no canal para mais vídeos ok e aí na descrição tem minhas redes sociais grupo do Telegram entre outras informações ok não mas é isso vou nessa valeu e falou